I can't take that, I can't take that, I rise Assim, na primeira ouvida eu senti um pouco do instrumental de Devil Won't Recognize You Mais aprimorado, tem mais instrumental, assim, é muito mais elegante do que aquela versão do Heart Candy E a música começa com a Emma Gonzalez falando que é uma estudante que sobreviveu a ataques de armas nos Estados Unidos E ela é agora uma figura que faz vários discursos e obviamente é uma sobrevivente, né? E tá falando nesse discurso que a Madonna pegou pra colocar na faixa, né? Esse discurso contra o armamento, né? Que é uma coisa que tanto no governo Trump e também aqui no Brasil é muito falado sobre armamento, né? E é uma coisa perigosíssima E não é à toa, né? Que tá acontecendo muitas merdas por conta disso E a faixa fala sobre se levantar, sobre se reerguer, né? A letra da Madonna é muito fácil, né? Você consegue assimilar facilmente, né? Eu acho que esse é um dos poderes das letras da Madonna Vai ser um hino pra muitas causas Então, Mademax tá vindo com coisas muito boas, coisas políticas, coisas de extrema qualidade ali, musical de produção Então, vamos esperar, né? It's been spoken about in such a deep way May I make a request? What are you missing from the repertoire? Okay, so you've had... I'll remember This used to be my playground This used to be my... And Rescue Me Rescue, baby! Rescue Me is kind of dope I actually, I'll consider that one Então, gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Vão ouvir a Rise depois que sair Se você não segue o Instagram do Café com Rafa, vai lá, siga Eu sempre tô fazendo coisas em Stories Coisas saem primeiro ali E no Twitter também, tá bom? Deixa sua curtida, se inscreva Porque vai ter muita coisa musical esse ano Mas principalmente a cobertura de Mademax, tá bom? Beijo, até mais! Tchau, tchau, tchau!